Olá, o nosso convidado de hoje tem 20 anos de carreira, é uma pessoa que vive para rir, vive para fazer os outros sorrirem. Estou falando do cartunista Zappa que está com a gente aqui hoje, uma pessoa brilhante no que faz, tem livros em todo o lugar do mundo, até na Espanha, parece que o rei da Espanha já leu e já riu com os livros do Zappa, mas o mais interessante é que o Zappa tem novidades, novidades quentes, é verdade. E também é uma pessoa de opinião, vou mostrar para vocês no programa que está começando agora que o Zappa é uma pessoa que fala coisas que até Deus duvida. O programa Sala News já está no ar. Coisa boa quando podemos contabilizar sucessos. E o meu entrevistado de hoje, que está aqui ao nosso ladinho, é ninguém menos do que o cartunista Zappa. E eu falo em sucessos porque ele tem uma carreira de 20 anos, começou junto comigo, não foi? Em 1994, eu lembro de você começando novinho. Hoje você tem um cabelinho grisalho, tem essa carinha de senhor rico e poderoso, mas você começou comigo 20 anos atrás, hein, Zappa? Pois é, Wesley, você agora entregou tudo, né? Começar do lado de um sucesso igual Wesley já é a maior responsabilidade que existe, né? Está estreando comigo hoje o Zappa, o Zappa? Eu acho que nossos caminhos são paralelos, hein? Eu escolhi usar preto e branco e ele também escolhi usar preto e branco. Recentemente eu fui numa festa com a camisa rosa e o Zappa estava com a camisa rosa. Vem cá, eu sou um role model pra você, você me persegue? Eu me vi no comercial do Fernandinho, né? Eu puxando o saco do chefe e vou com a roupa do cara da festa lá no dia. Eu falei, meu Deus, o senho das atenções. Mas ele botou o grisalho bem, assim, é prerrogativo isso que um senhor pode cometer essas gafes, né? Eu já acho que o Zappa tem cara de rico. Gente, um cabelinho branco assim, eu tenho cara de rico. E eu quero perguntar agora a você que está em casa, né? E juntamente com você, é fácil a gente viver da própria arte? O Brasil, tão complicado do jeito que é, parece viver dos trabalhos mais comuns possíveis. Imagine viver de arte, desenhando as pessoas, fazendo as pessoas sorrirem. Será que isso funciona ou não? Bom, o Zappa aqui ao meu lado pode dizer se isso é verdade ou mentira ou mito. Você vive da sua arte, Zappa? Cartunismo, né? É, cartunismo. Um dia desse eu falei que era cartunista e a menina falou assim, Nossa, que profissão linda, quanto você cobra pra ler minha mão? Aí eu falei assim, pô, você tem um futuro brilhante e tal, tentei não é ser legal. Mas assim, sobreviver de arte é um ofício como outro qualquer. Eu me entrelaço em qualquer função social, acho válido, bonito, você sobreviver do mundo jurídico, sobreviver da medicina e tal. E a arte, conforme meus pais me descreveram, assim, você quer ser artista? Trabalhe três vezes mais que um dentista, quatro vezes mais que um juiz. Sabedoria, hein? Que sabedoria, hein? Uma sabedoria. Mais o Brasil de hoje, né? Vamos falar a verdade. Exato. O Brasil de hoje, ele tá propenso a receber arte. Nós temos as nossas satisfações primárias muito negligenciadas pelo sistema governamental. E o humorista vê isso de uma forma mais séria e tenta devolver isso pra população de uma forma mais bem-humorada, né? Com o melhor humor possível, a gente dá aqueles toques do que a gente tá carente. E a arte sempre é o último topo da cadeia. Então, assim, sobreviver de arte é quando você consegue mostrar que é possível, com todas as dificuldades, sanar essas primeiras básicas e depois... E acho que rir de si mesmo, né? Você sorrir da própria desgraça é uma arte. Principalmente quando o bolso tá meio que, né? O dinheiro tá indo embora, a situação tá difícil, o tomate tá com pênis lá em cima. Então, quando a gente fala que vai sorrir da própria desgraça, é um negócio complicado. Mas o cartunista faz isso bem, porque ele consegue fazer... A Dilma parece ser engraçada. Na verdade, eu vi uma matéria essa outro dia. Até linda, né? Eu disse engraçada, você pegou pesado agora, hein? Eu pensei que você tinha falado lindo. Mas, assim, a Dilma, ela é um prato cheio. Ela é uma peça de picanha na nossa prancheta diariamente, porque ela é um auto-personagem. Os políticos, em geral, eles fazem uma concorrência tremenda, né? Com os humoristas. Então, isso é fantástico. Porque a gente pega uma peça pronta e, na verdade, coloca uma hipérbole, uma figura de linguagem, um exagero, uma brincadeira mais... Ou seja, as pessoas mais interessantes, aquelas mais exóticas, digamos assim, como Feliciano, são pessoas que vocês gostam mais de trabalhar. Ou uma pessoa assim como eu, que tem cara de mauricinho, né? É fácil também, é difícil. Não, você é uma figura clássica. Então, por favor, está aqui. Até o final do programa, eu quero a minha caricatura. É uma dificuldade, não é? É uma figura clássica, mas eu vou tentar ser generoso com o Ezra, como eu sou generoso com essas figuras. Generoso. Eu vou colocar com o nariz desse tamanho, o cabelo, o topete de Elvis Presley. Olha só, você tem até o final do programa. Não, não precisa começar agora, não. Não, não precisa começar agora, não. Vamos ter filmes comerciais, etc e tal. É ótimo, maravilhoso. O Zapa vai mostrar pra gente a sua arte. Em contato a isso, vou mostrar aqui, ó, o Gervásio e a Jandira, que estão completando 20 anos. Estes são os seus personagens, né, Zapa? É você que criou essa duplinha aqui, que está ganhando o mundo. Sim, 20 anos de personagem, quer dizer, como você bem falou, eu comecei vendo aquela coisa do plano real, Copa do Mundo de 94, que a gente ganhou, Wesley Sattler e tal. Só tinha assunto vitorioso. Wesley Sattler foi ótimo. E o Jandira e o Gervásio vieram nessa? E eu crio esse personagem, que é a síntese do super-herói brasileiro, que é aquele que sobrevive do salário mínimo, tal. Tem uma esposa que é ciumenta, gosta de futebol, chopp e tal. E aquilo caiu, isso caiu no gosto popular. Quer dizer, ele é publicado em várias línguas, faz um sucesso tremendo, para onde eu carrego. Até na tela de emissoras grandes brasileiras ele parou com veiculações diárias de 32, 40 milhões de espectadores por dia. Então, assim, é um personagem que só me trouxe alegria. Tem linha de brinde, linha de jogos educativos. E gafes, não? Esse personagem não te criou também uma gafes, uma situação de saia justa? Até que ele é um pouco da minha antítese, é um pouco daquilo que eu não queria ser. Ele é o símbolo do conformismo brasileiro. Sei não. A sua antítese, eu acho que tem muito de você nesse personagem. Ah, tem, tem, tem sim. Ele gosta das coisas boas da vida, né? O Gervásio é o entrão, como se diz. E você gosta das coisas boas da vida? Porque no próximo bloco eu vou mostrar uma entrevista com o Val Machiori. Que gosta muito de coisas boas da vida de você e ela, acho que até tiveram... Ih, rapaz! Vai me comprometer, eu vou tomar paulado de macarrão em casa, hein? Não pode... Peraí, peraí, peraí. Muita calma nessa hora, gente. Muita calma. Você que está em casa e você que está aí, ó, olho no olho. Porque no próximo bloco eu vou mostrar o encontro de Val Machiori, a musa do Hello, com o nosso muso aqui, ó, das caricaturas. Mas enquanto isso, você, por favor, comece a fazer a minha caricatura. E a gente volta já já com isso e muito mais aqui no Sala News.